Olá gente, tudo bem? Bem, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu resolvi compartilhar com vocês um valioso segredo revelado pela espiritualidade que pode acabar te deixando extremamente rico em 2023 e mudar a sua vida completamente de uma forma que você nunca imaginou. Eu peço que todos prestem muita atenção nesses números secretos que vou revelar nesse vídeo pois a espiritualidade amiga prevê e relata que esses números são os mesmos que irão aparecer muitas vezes em sorteios da loteria e irão fazer muitos novos milionários durante o ano inteiro. Quero lembrar a todos que alguns números aparentemente não se encaixam nos padrões de loteria de nosso país e não sabemos ao certo o motivo de terem sido enviados pela espiritualidade. E por esse motivo, cada pessoa deve fazer a combinação que sua intuição mandar e na minha opinião é exatamente isso que vai diferenciar as pessoas que irão ganhar e as que não irão. Faça combinações com os números revelados nos meses corretos e então realize suas apostas na loteria de sua preferência. Jamais esqueça que essa informação chegou até você por intermédio da espiritualidade e por esse motivo, sempre que estiver fazendo a sua aposta, você deve fazer uma breve oração, agradecendo aos mentores de luz que te trouxeram esse presente. No vídeo de hoje eu não vou ensinar nenhuma oração, mas não se preocupe, apenas agradeça de forma natural e sincera, sempre com muita fé e gratidão, visualizando seu desejo de se tornar o vencedor, como se já fosse uma realidade. Eu vou revelar os números de acordo com os meses do ano, por isso, faça suas apostas com os números do mês em que você está assistindo esse vídeo, ok? Então agora, eu peço que você preste muita atenção nos enigmas que cada número pode conter, se concentre e vamos lá. Janeiro Se você estiver vendo esse vídeo em janeiro de 2023 e deseja realizar apostas ainda esse mês, faça combinações com esses números. Fevereiro Se você estiver vendo esse vídeo em fevereiro de 2023 e deseja realizar apostas ainda esse mês, faça combinações com esses números. Março Se você estiver vendo esse vídeo em março de 2023 e deseja realizar apostas ainda esse mês, faça combinações com esses números. Se você estiver vendo esse vídeo em abril de 2023 e deseja realizar apostas ainda esse mês, faça combinações com esses números. Se você estiver vendo esse vídeo em maço de 2023 e deseja realizar apostas ainda esse mês, faça combinações com esses números. Se você estiver vendo esse vídeo em julho de 2023 e deseja realizar apostas ainda esse mês, faça combinações com esses números. Se você estiver vendo esse vídeo em julho de 2023 e deseja realizar apostas ainda esse mês, faça combinações com esses números. Se você estiver vendo esse vídeo em agosto de 2023 e deseja realizar apostas ainda esse mês, faça combinações com esses números. Se você estiver vendo esse vídeo em agosto de 2023 e deseja realizar apostas ainda esse mês, faça combinações com esses números. Se você estiver vendo esse vídeo em agosto de 2023 e deseja realizar apostas ainda esse mês, faça combinações com esses números. Se você estiver vendo esse vídeo em agosto de 2023 e deseja realizar apostas ainda esse mês, faça combinações com esses números. Se você estiver vendo esse vídeo em agosto de 2023 e deseja realizar apostas ainda esse mês, faça combinações com esses números. Eu desejo a todos uma boa sorte e que Deus ilumine o caminho próspero de todos vocês.